As lagoas marginais ao Rio São Francisco são lagoas que tornam esse rio extremamente singular quando comparado com outros rios. Então, você tem uma série de bolsões ao redor, nas margens do rio, de um lado e do outro, desde muito longe. E é nessas lagoas que entram os alevinos, os filhotes de peixe. Nessas lagoas eles se desenvolvem, crescem. Quando vem a outra cheia, esses peixes voltam para a calha do rio para alimentar as pessoas. Então, as lagoas têm um papel fundamental de ter um berçário para que essas espécies de peixe, que vão alimentar todo mundo que vive no rio, de forma segura. E o que acontece? A gente interrompeu esse ciclo natural de cheias, porque as pessoas foram indo para dentro do rio, indo para dentro do rio, indo para dentro do rio. E foi feito as barragens, a hidrelétrica. Então, a gente vai só conferir para vocês verem o problema do esgoto, o problema do desaparecimento das árvores nativas. Olha o fim da Carnaúba. Uma das árvores sagradas do sertão, que já trouxe riqueza, poder aos grandes senhores do sertão. Isso era status de riqueza, a Carnaúba. E olha o que é que vai agora, a invasão pela Algaroba. Então, a gente só vê o acúmulo da miséria, o acúmulo da destruição. É a autodestruição o tempo todo, o processo é autodestrutivo. Como é que você pode pegar um lugar com uma extrema riqueza, que eram essas lagoas, dos berçários naturais da vida do São Francisco? Aí o pescador vai no rio, como a gente foi naquela época, não tem peixe. Por que não tem peixe? As lagoas estão secando, as lagoas estão sendo aterradas, as lagoas viraram depósitos de esgoto e as lagoas não tem mais vida. Vamos lá ver de perto como é que ela ainda está conseguindo suportar tudo isso. A grande maioria já morreu, essa está no fim. Vocês vão ver como é que uma lagoa morre. Como se matar uma lagoa de forma eficiente? Olha lá, hoje ela perdeu, no mínimo, 60% da capacidade dela. Essa água vinha aqui, gente. Essa água não era lá, mas essa água vinha aqui, ó. Isso chama-se ecologia histórica. Como é que você reconstrói esses ambientes que foram no passado, né? Então como é que era essa vegetação ao lado da água? Olha lá os relíquidos, a carnauba está mostrando como é que era. E olha o que a gente perdeu de diversidade biológica. O extraterbácio desapareceu. Olha aqui, ó. Está cheio de substância tóxica. Isso aqui esteriliza. Então o solo não consegue germinar nada. Existe um banco de cimento nesse solo, mas não germina. E as pessoas pensam que a competição é só física, a sombra. Existe a competição química. E ela vai liberando essa toxicidade e esterilizando. Nada germina, nada avança. Então quando você tem uma área cheia de algaroba desse jeito, além do plástico, só ela. Essa é uma das imagens que mais me incomoda. Mais uma embarcação abandonada. Imaginem vocês. Que madeira é essa? De que árvore foi? De onde vem essa floresta? A gente está somente olhando a embarcação pela embarcação. Mas vocês nunca pararam para dizer assim. Rapaz, essa madeira é rar. Isso é um jatobá. Isso é um marizeiro. Isso é uma craibeira. Isso aqui é um rastro do que foi um dia essa lagoa. Quantos pescadores usaram essa embarcação, navegaram aqui? Quantos peixes entraram aqui? Quantas pessoas foram alimentadas com esse barco? Quantos foram alimentados? Vocês estão olhando para o barco como mais um morto. Vocês têm que entender. Esse barco, por si só, conta uma história de glória. De riqueza do que foi esse rio, gente. Eu acho que é essa sensibilidade que a pessoa tem que aflorar nas pessoas. As pessoas olham um barco como um simples barco. Não olham o quanto ele já alimentou. O quanto ele já serviu. Quantas vezes essa embarcação chegou aqui e foi até lá e pegou seu peixe e voltou e agora está aqui abandonado. É como uma pessoa que morre, uma história que morre. Porque um barco desse tem que ter uma vida útil, né? E a vida útil dele não foi em duas semanas, com toda certeza. E agora ele está aqui no seco. Não esqueçam disso quando vocês foram. Vocês observam que a vegetação está invadindo a lagoa cada vez mais para dentro. Essa vegetação ficava aqui em cima, gente. Mas observe, ó. A algaroba, ela tanto está lá em cima, mas como chega praticamente dentro d'água, ó. Vocês vêm prestar atenção, ó. Algaroba... Olha lá. Dentro d'água. Mas olha o relíquido do passado. A nifea ampla ali, ó. Uma tipicamente emergente, aquática. Uma macrófita aquática emergente. Tá vendo? Como é o nome? É, nifea ampla. A família nifeaça. Mas, ó. Algaroba dentro d'água. Agora olha aqui, ó. Na frente de vocês. Parece uma algaroba, mas o caulé é todo verde. Parque Sônia Culeata. Outra exótica. E a gente saiu perdendo toda a diversidade biológica e sendo invadido. Então eu quero que vocês imaginem do ponto de vista histórico. E não histórico, assim, dos últimos milhões de anos. Dos últimos 50 anos. Como isso aqui foi transformado? Porque se você só consegue recuperar, por onde é que deve começar a revitalização do São Francisco? Isso aqui dá a orientação pra gente. Você quer começar a revitalizar? Você tem que voltar a trazer peixe pro povo? Você tem que começar a revitalizar as lagoas. Não é só soltar peixe, não. Não. Soltar peixe é a pior estratégia. É a estratégia mais burra. É a estratégia mais burra. Como tá lá a prefeitura colocando máquinas e tirando baronesa da beira do rio. Grande desperdício de dinheiro, né? Aquela máquina não poderia estar... Aquela máquina passando e socando a terra. E colocaram cerca. E colocaram cerca e socando a terra e compactando. Não tem um muda que vá sobreviver naquela beira de rio. Então tem um local de entrada por onde entram os peixes. Tem um local de saída por onde saem os peixes. Entendeu? Ela tem conexão. Só que a conexão de saída tá associada com o regime de chuvas. Como o regime de chuvas foi profundamente alterado porque o rio agora é controlado pelas barragens. Você quando faz a barragem, a hidroelétrica, você não só destrói os peixes de piracema. Mas você destrói todo esse processo aqui biológico que aconteceu durante milhões de anos. Então se você quer fazer alguma coisa tem que começar por aqui. Você tem que começar pelas lagoas. o trabalho para revitalizar um trabalho com a comunidade. De parar o pessoal pegando peixe aqui de qualquer jeito. Entendeu? Porque tudo começa aqui, né? Exatamente. Você dá voz à liderança. Você pega uma liderança que tá lá às vezes até contida. Mas você potencializa, chega com esperança. Então vocês são os representantes da esperança numa comunidade dessa. O tipo de ave que sobrou mudou também a composição. A gente tinha garças enormes, os socós enormes, o tuiuiu. O tuiuiu come dez quilos de peixe por dia. Por isso que não tem mais tuiuiu. Porque não tem mais comida pra tuiuiu. Tem sido relatados a chegada de tuiuiu. Os que chegam aqui atrás dessas lagoas históricas que eles sempre vieram. Seguindo o leite do rio. E morrem por fome. Morrem de fome. E morrem de fome. Não quero fazer nada. E morrem o leite até que tenha... E a gente fica com a ideia do peixe Olha o tamanho dessa malha A malha que se pesca nas lagoas É uma malha fina Para pegar o peixe menor É irregular Então assim As pessoas que aqui vinham Estavam tirando A própria sobrevivência daqui Todas essas aves que estão cantando Elas não querem saber o dia de amanhã Então esperam assim Será que amanhã vai ter peixe para comer? Elas simplesmente comem E cantam E dormem E no outro dia Cantam, comem e dormem E assim é um dia Não existe o outro dia Existe uma confiança no amanhã Existe uma confiança No outro dia A gente que sofre Porque a gente sabe que isso Está cada vez mais distante E a galinha d'água Vem aqui do nosso lado A gente tem muita sorte Tentando Tentando Ah, se eu não vou assim agora... É...